MÚSICA 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 Do que tiver aparecendo aí, beleza? Bom, hoje galera, como eu falei Nós vamos lavar o astroso, vou mostrar pra vocês Como é que eu lavo o meu astro aqui em casa Meu carro, né? Como é que eu faço A limpeza dele aqui por fora Não vou fazer um vídeo completo de toda a limpeza Quando eu pego pra limpar mesmo Eu limpo até os bancos, arranco os bancos até fora Entendeu, mano? Mas não vou fazer isso Vou só mostrar pra vocês como é que eu lavo ele por fora Entendeu? Bom, bora mostrar aqui Então como é que eu faço aqui pra vocês entenderem certinho Fui! Galera, esse daí Como vocês conhecem, o astroso do canal O astrinho aí, conhecido Famosinho já aqui em Itatiba Bom, mano, tá aí o carro Eu lavo ele em casa, tipo assim Com pouca Paciência, né? Porque eu tenho Quem tem paciência pra lavar carro aí, mano? Comenta aí Quem tem paciência, porque eu não tenho muito não Eu gosto, mas eu tenho que ter muita paciência Mano, aqui onde eu moro A gente pega muito barro, entendeu? Quando chove Então essa semana, ficam as duas semanas sem lavar Tá bem sujinho, mano Ó, poeira Todo o carro, ó E eu escolhi lavar justo agora Que o sol sumiu Só tá lá atrás, lá o sol Ó, tá bem fraquinho Porque daí não queima a pintura do carro, tá ligado? Ó, os adesivão do carro Os adesivão Astratim Carro de garagem, nosso parceiro de Itatiba aí também Do Gustavo lá Ó, galera Esse aí é o carro O astrinho, né? Só assim A pintura dele tá um pouquinho riscada, galera Tem uns risquinhos aí Por causa de poeira Essas coisas, tá ligado, né? Carro é foda Quanto mais você cuida, mais risca, entendeu? Bom Vamos lavar ele então Tá bem sujinho, ó Nossa, meu Deus do céu Que carro sujo, velho Mas, galera Comenta aí Quem tem paciência aí Pra lavar carro em casa, mano Eu não tenho muita paciência, não Ah, eu fiz o Máscara Negra esses dias, ó Aí eu passei muita Muita cola Vem até pra fora Que tá até feio o negócio ali, ó E, galera Logo, logo A gente vai tá fazendo a funilaria desse carro aqui também Em casa mesmo, né? Vou tentar trocando esse capu E vou tá fazendo a funilaria dele, beleza? Então eu vou repintar Vai ser repintado Umas partes Vai ficar legalzinho, ó Farolzinho novo Novo não, né? Mais ou menos novo Olha pra enrolação Bora lavar esse carro logo, vai Que eu quero Quero já me livrar disso logo Quero lavar e Deitar Bora lá Bom, galera É pra explicar pra vocês Aqui mais ou menos Como é que eu faço Vou enxaguar o carro primeiro, né? Todinho, né? Como eu tô fazendo aí Já joguei um pouco de água aqui Eu joguei um pouco de água do outro lado E depois eu vim saboando Sabão eu tô usando Um sabão aqui Vagabundo Sabão neutro Normal E vocês comentam aí Que sabão que é bom pra lavar carro Eu não conheço muito sabão, não Tô usando detergente neutro Eu sei que não é o sabão específico Pra lavar um carro Mas O neutro é melhor do que um ativo, né? Que detona a pintura do carro Lavando Esfregando e lavando rapidão Eu não atingi muito, não Beleza? Então Bora acompanhar aí Bom Agora nós vamos começar então A limpeza em primeira pessoa Vamos ver como é que vai ficar É, galera Aqui nós estamos esfregando o teto do carro Tudo certinho Tudo bacaninho Aqui, ó Pra lavar os adesivos aqui, ó Carro de garagem Astratin Lavando um pouquinho rápido, galera Tentei muita pressa Oh, caraca, velho Eu tô um pouquinho com pressa hoje Mas vamos lá O negócio aqui é da hora Ah, eu não sou muito fã não De ficar Tipo, quando eu não tenho muito produto Pra lavar carro, mano Eu não gosto muito de lavar Mas Quando eu tô cheio dos produtos em casa Passar não sei mais o que Aí dá até vontade de lavar, meu Mas aqui, ó Não dá muita vontade de lavar, não Porque eu tô sem produtos Esprega, esprega, esprega Ó, o sabão ele faz bastante Espuma Então Dá até uma Ó, né Vem aqui, ó Aí vem aqui, ó Ó, galera Eu tenho um vídeo no canal Lavando o carro Só que Não é em casa Eu vou deixar na descrição Aí depois vocês dão uma olhadinha É um outro vídeo que eu fiz Há muito tempo atrás Lavando o carro na beira do rio Na beira do rio, não Na beira da cachoeirinha, né A mini cachoeirinha, velho Então agora nós vamos jogar uma água aí Porque eu não vou deixar o sabão secar Bora lá Nessa hora do som archbishop Bina school deem famint me in a carcassion Liverpool couldn't test dewey me raz Sit up quick drive Em drop and can get up Em na fast enough for my problem That you never solve Sence free de dan, bespear, firestorm Cause I turn into a monster Bina free de wall Bina with a black None of them boy, they no bad aí ó, tetinho lavado vidro lavado, vidro tráger também lavado agora nós vamos partir para as laterais do carro laterais não né, vou partir para o capu do carro vou lavar o capu do carro e depois vou lavar os laterais lateral eu sempre lavo daqui para cima primeiro como eu ando muito estrada de terra eu pego muito barro na região aqui nessa região de baixo aqui do carro então essa região enche muito de barro e se eu lavar aqui junto com aqui eu vou levar a sujeira de baixo para cima e vai acabar riscando toda a pintura galera então por isso que eu faço esse esquema de lavar aqui primeiro para cima e depois para finalizar daqui para baixo entendeu, os dois lados eu vou levar a sujeira de baixo 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 bom galera a gente já lavou né a parte de cima as laterais aqui a frente capô né e agora que nem eu falei para vocês ficou a parte de baixo dessa cintura aqui para baixo beleza eu analisei vi que não tem mais nada para fazer daqui para cima então não tem perigo de eu passar a sujeira de baixo para cima entendeu então agora a gente vai lavar esse lado daqui para baixo e o outro lado da mesma forma entendeu e todas as partes de baixo aqui as rodas tudo porque daí agora não tem perigo de eu estar riscando a parte de cima do carro a lataria levando a bucha suja lá para cima e riscando todo o carro beleza então bora fazer então agora a lavagem da lateral aqui dessa parte de baixo para cá que tem mais barro geralmente gruda mais pedrinhas essas pedrinhas que acabam riscando a lataria então bora lá fazer essa limpezinha aí total terminamos finalizamos a lavagem do nosso carro nossas troças do canal galera ficou lindo 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 bonitão carro preto limpinho é outro nike carro preto lavadinho é outra coisa bom pessoal não tem muito o que mostrar mais assim para vocês eu mostrei para vocês como é que faz a lavagem como é que eu faço eu faço a minha lavagem tipo assim minha lavagem rápida é essa daí não passei nem pano tomei o porco acho não passei nem um paninho para secar vai ficar umas marcas de gota de água mas tudo bem foi uma lavagem rápida só para tirar a poeira mesmo não ficar tão relaxado entendeu e pessoal se inscreveu no canal deixou aquele like firmeza marotão para nós tamo junto e mano comenta aí que jeito que vocês lavam o carro de vocês beleza não deixa de comentar comenta aí porque ajuda pra caramba e vai ter muito mais vídeo vindo por aí beleza então tamo junto é nóis até a próxima tchau tchau